Carneiro Dorpe P.O. registrado em definitivo, número 161 Olha só, que máquina de carneiro viu, que carneiro maravilhoso viu, olha só Cabeça muito bem carneirada, orelha do padrão Aperta naturalmente o carneiro, bota pra lá, isso, pernil maravilhoso, colote maravilhoso Gestículo muito bem inserido na cavidade, isso, bota pra cá ele, deixa ele parar aqui no sol um pouquinho Isso, aí agora, aí, olha só, que máquina de carneiro Olha Testigo bem inserido, comprido, balão mesmo Pernil bem enchido internamente e externamente Maravilhoso carneiro Maravilhoso carneiro Maravilhoso carneiro